Filho, me chame entre as seis e vinte e seis e trinta A mãe te ama, eu te amo Quando a luz do sol bater Sobre a tua janela E a esperança Entrar por ela Agradeça ao Criador Pela luz Pela esperança Pelo mundo E pela Pela vida Mesmo Vivendo o holocausto Pois a luz do sol tem seu próprio holocausto Até alcançar Pela terra O universo Em seu próprio holocausto Pela luz do sol Pela luz do sol